Agora, agora, Minuto Health Saúde. Oferecimento Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família. Olá, aqui é Daniela Souza, trazendo notícia boa para a saúde no Guardiã Health. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BRDS, destinou 30 milhões não reembolsáveis para apoiar o desenvolvimento de uma vacina inovadora contra a Covid-19 pela Fundação Oswaldo Cruz. O investimento inclui recursos para a conclusão do desenvolvimento experimental, produção de lotes piloto e estudos clínicos da fase 1. A Fiocruz prevê que a vacina esteja disponível do Sistema Único de Saúde em aproximadamente 3 anos. O financiamento vem do Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico, BRDS-Fontech, visando validar a tecnologia de RNA mensageiro desenvolvida pela Fiocruz. O sucesso nos estudos abrirá caminhos para o desenvolvimento de outras vacinas pela Fundação Fiocruz. Oferecimento Santa Márcia Benefícios. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.